Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar uma super novidade que eu recebi e eu fiquei ai meu Deus, era tudo que eu precisava, que ótimo, vai me ajudar bastante. Ai, muito, muita emoção, muito amor. Vou mostrar para vocês. Eu ganhei um mini estúdio para tirar foto das minhas peças e eu tenho certeza que as minhas peças vão ficar muito mais profissionais. Eu estou amando e a partir de hoje vocês vão ver nas minhas redes sociais, no meu blog, fotos com mais qualidade. Aleluia, né Raquel? Até que enfim. Vou mostrar. Vem uma sacola, é super prática, ela ocupa muito pouco espaço, muito, muito. Olha, que legal, parece uma pasta, né? Super levinha, muito bacana. E ai você abre, olha, e vai montar. Vou mostrar montando para vocês. Bom, ela é super prática, então para montar a gente abre, ó. Abre ela todinha, abre as abas, ó. E aqui, nesses pontos que vocês veem nas pontas, tem um imã. Então, ó, é só encostar que ela gruda perfeitamente e já tá montada. Olha que espetáculo. Aqui é a lâmpada, tem lâmpadas de fora a fora que fica no alto, né? Aqui eu tô segurando ao contrário para vocês verem, para dar o quadramento da câmera. E a câmera, ó, a luz, ela regula a altura que você quiser para dar som mais sombra ou menos sombra ou nenhuma sombra na sua peça. Que o ideal é nenhuma sombra, né? Olha, muito bacana. Então, ela fica assim, assim. Vem com três fundos. Vem com três fundos diferentes, de cores diferentes. Aqui eu vou colocar um fundo preto para vocês poderem ver como que fica lá dentro, tá? Eu gosto muito do fundo branco. Vem quatro cortinhos aqui no fundo. Aqui, ó, encaixes e dois aqui, ó. Então, é aqui que você vai encaixar o seu fundo infinito, tá? Então, eu venho aqui com a minha folha, ó, e encaixo, tá vendo? Agora, com a folha preta, vocês conseguem ver perfeitamente aqui, ó, o encaixe. Venho com ela até o final e encaixo lá em cima também. Dessa maneira, tá vendo, ó? Fica com o fundo infinito prontinho. Agora, eu vou ligar a luzinha para vocês verem como que clareia muito bem. Olha que demais que fica a claridade. Então, ó, aqui eu posso regular, tá vendo? Lá dentro fica mais claro ou mais escuro. E aqui, essa tirinha é para mim prender do jeito na posição que eu quero. Muito, muito prático. Vou colocar uma peça ali dentro para vocês poderem visualizar. Olha que legal, que bacana que fica. A peça fica super destacada. Nesse caso, tá o fundo preto. Eu usaria o fundo branco, mas eu coloquei o fundo preto para vocês poderem ver a diferença do branco e preto, né, do estúdio. Fica super bacana, gente. Muito legal. As nossas fotos ficam super profissionais. Muda muito a cara do produto. Fica demais. É um produto que eu tô super, super amando e super... Olha que legal que ela é. Ela não é grande, imensa, mas é um tamanho ideal para tirar foto das lembrancinhas, das coisinhas pequenininhas. Muito legal, tá? Muito prático e depois desmonta com a mesma facilidade que montou, tá? Ela vem com um manualzinho de instrução, tá? Então, assim, é super tranquilo. Ensina como montar, como utilizar. Se bem que, assim, né, gente? Com esse vídeo, vocês nem vão precisar do manual. É uma coisa que é um investimento para as suas fotos ficarem mais profissionais. E uma coisa que eu aprendi nesses anos trabalhando com biscuit, com arte, é que o que vende o nosso produto é a foto. Eu já vi muitos produtos maravilhosos que você vê pessoalmente lindos e maravilhosos, mas quando a artesã tira a foto não fica tão lindo. E aí perde um pouco o encantamento. Assim, modéstia à parte, eu acho que no meu caso acontece isso. As minhas peças são mais bonitas, vista pessoalmente. Mas agora vai mudar, porque agora eu tenho o meu estúdio e tudo vai ficar lindo. Mas, enfim, eu já percebo que tem gente que faz uma peça não tão elaborada, mas que o jeito de tirar a foto valoriza muito o produto dela. Então é isso, nós temos que aprender a fotografar também o nosso produto. Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, não basta saber só modelar. Tem que saber fotografar, tem que saber divulgar, tem que saber vender. Então isso vai ajudar pra caramba. Vou deixar o site aqui, tá, que vocês encontram para comprar. Lá na descrição do vídeo também está o site, está o contato, o e-mail, tudo certinho. Se vocês tiverem interesse, entrem lá, vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi super curto, só pra contar a novidade pra vocês. Pra compartilhar com vocês o que que tá melhorando aqui no ateliê. O que que tá evoluindo. É isso, meus amores. Beijos criativos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.